Oi, manos e manos, tão bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comiça, tudo bem? Graças a Deus. Vim aqui hoje pra mais um vídeo do quadro Um Batom, Uma Make. Como vocês podem ver, não é um grande spoiler. E assim, gente, que desafio foi esse? Fui desafiada pela Nisse pra fazer uma maquiagem marrom. Vocês vão ver os perrengues todos que eu passei aí pra conseguir fazer essa maquiagem pra vocês. Não foi fácil. Então eu peço que dos próximos cores que vocês escolherem, gente, peguem leve. Na verdade, assim, deixa bem claro, ninguém me obrigou, não. Eu que quis fazer esse desafio. Não foi fácil, mas é pra finalizar. Então se você quer ver qual que foi os perrengues, o processo até chegar no resultado final, continue aqui comigo. Se você gosta de vídeo de maquiagem, eu sei que você também já deixou aqui o seu like. Se inscreveu no canal e ativou o sininho. Se não fez isso, está convidado a fazer, tá bom? E já compartilha esse vídeo pra uma amiga que você sabe que gosta de vídeo assim, tá bom? Vai ser um prazer ter ela aqui junto com a família. Como vocês sabem, eu já deixo as minhas redes sociais todas aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram sempre passa aqui pra vocês. Lá eu apareço mais vezes. No quadro, eu tenho postado muito vídeo de organização de casa, tá? Porque o lá tá gostando de vídeo assim, então eu tenho postado bastante. E claro que também tem o TikTok lá, que eu tenho postado mais vídeos relacionados à beleza e à maquiagem. Então se você já gosta, é só escolher uma rede aqui pra gente ficar mais pertinho. E agora sim, vamos lá pro vídeo, que eu quero que vocês vejam tudo o que aconteceu nesse processo, gente. Que processo difícil, mas a vitória é nossa, meu filho. Que é a vitória do povo de Deus, entendeu? Então bora lá pro vídeo. Manas e manos, a Anissi, do blog da Anissi, me desafiou a fazer uma maquiagem com a cor marrom escura. Ela falou que é a preferida dela. Então vamos lá pra mais um quadro desse canal que eu amo. Esse quadro de batom amei, que acredito que vocês também. Eu tava olhando meus batons e, gente, eu até comprei um batom marrom, tá? Porque assim, não era a cor que eu imaginava. Vocês viram aí no vídeo de comprinhas, né? Mas é esse marrom aqui, ó, que é um pouquinho metalizado. Mas ele é escuro. E eu tenho esse daqui, que é de uma amostrinha, tá vendo? São cores próximas, então eu quero estar usando aí os dois pra fazer essa maquiagem aí marrom. Vamos começar, como sempre, né, eu faço, que é aplicando na bochecha. Depois vamos aplicar no olho e, por fim, na boca, tá bom? Pra aplicar na bochecha, eu vou começar com esse daqui, que é mais escuro. Esse daqui, gente, foi uma amostrinha. Ele é o batom da Ruby Rose. A cor é a 267, tá? Pra quem quiser comprar, ó. É um marrom mais escuro. Muito bonito, eu gosto de cores assim também. Eu vou aplicar, acho que direto com a esponja. Acho que vai ficar melhor pra fazer um acabamento. Deixa eu achar minha esponja aqui. Achei, gente. Peguei essas duas aqui, que já estão usadas. Só que, como a base dela tá seca, não vai interferir na cor, tá? Eu vou começar a aplicar ele aqui direto no rosto. É batom mate, tá? Então, eu vou começar aplicando só de um lado e espalhando, ó. Eu vou gostar de usar esse batom com brilho, por quê? Gosto de brilho, né? Então, assim, na maquiagem vai ficar bonito. Vou começar aqui, ó. Aí, esfumar. E vamos ver, né, gente? Porque, tipo assim, ficou marrom. Não sei se vai dar muito certo, não. Mas, é um desafio, né? Então, vamos tentar cumprir. Ó, já manchou meu rosto, misericórdia. Eu não devia ter aplicado ele assim, direto. Acho que ele também tá um pouquinho seco. Por isso que ficou assim, ó. Manchado. Deixa eu ver se eu acho um outro pincel aqui, pra poder tá aplicando. Mas, eu acho que eu vou ter que diluir. Igual eu fiz da última vez com o outro, tá? Então, vou ter que colocar um pouquinho de diluidor aqui. Porque tem tempo que eu não uso esse batom, então... Provavelmente, por isso que ele tá seco. Vou colocar o diluidor aqui e já vou. Coloquei aqui o diluidor e ele realmente tá muito grosso. Tem muito tempo, gente. Que eu não uso muito, muito tempo mesmo. Não vou colocar direto no rosto, porque aqui, ó. Já manchou. Vou colocar aqui um pouco na esponja mesmo. E vou tentar esfumar, tá? Aqui, ó. Coloquei um pouquinho aqui. E vou aplicar aqui no rosto. Vamos ver. Que já deu uma manchada. Eu tô achando que esse tipo de cor em mim vai ficar parecendo que eu tô com contorno na bochecha. Por isso que eu peguei o outro tom de batom também, pra ver o que dá pra fazer. E, gente, ó. Já não tá dando certo esse negócio, não, ó. Esse batom não tá legal. Não tá. Tá muito tempo guardado, sabe? Então, ó. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo? Manchou aqui. Mas não vou desistir ainda, tá? Vou pegar aqui esse batom da Invicta, tá? Na cor 6. Esse daqui tá novo. Então, eu não vou nem aplicar direto no meu rosto, né? Porque ele é novo. Eu vou pegar ele aqui e vou botar aqui um pouquinho aqui no pincel. Mano, que desafio que foi esse, hein? Minha filha. Que desafio difícil. Difícil de cumprir. Porque, gente, ficou marrom. Eita ferro, hein? Eita ferro, ó. Vocês tão vendo que tem um brilho, né? Ó, tô achando que tá ficando melhor. Que é aquele marrom escuro. Por isso que eu trouxe essas duas opções. Achei melhor eu ter comprado o outro. Porque, sei lá. Acho que eu já tava sentindo que não ia dar muito legal esse direto na bochecha. Até porque ele tá antigo, né? Igual eu falei com vocês. Mas esse aqui que eu tô aplicando agora. Olha, tá ficando até legal. Tá ficando bonito. Tá bem forte. Mas qualquer coisa é só passar um pouquinho de pó depois por cima. Ou a esponja aqui é meliza. Mas, ó, assim eu já gostei um pouco mais. Mesmo assim, blush marrom em pele negra, assim, já não gostei muito, não. Eu acho que se em pele escura tá assim, claro, então aqui não deve dar certo mesmo. Tá vendo como é que ficou? Tá parecendo que tá manchado. Mas vamos ver até o final desse vídeo o que é que dá pra fazer, né? Nem vou aplicar, tá, gente? Essa, aquele primeiro batom da Ruby Rose na bochecha, não. Já vou com esse daqui mesmo, que é o cintilante. Marrom cintilante. E vou aplicar aqui do outro lado também. Gostei por ele ter essa cor um pouco holográfica, assim. Aí parece até um blush iluminado. Só que esse tom, a gente vai ter que usar um trucão aqui, que eu já tô pensando pra melhorar esse negócio. Esse lado aqui, ó, que eu não apliquei o batom escuro por baixo. Tá vendo que tá mais claro? Mas ficou parecendo que minha pele tá suja, né? Esse lado aqui eu gostei mais do que desse daqui. Mas, claro, que a gente vai ter um truque aqui, né? Porque a gente faz na make, mas a gente também tem os truques. Então tem esse tom aqui, ó, de sombra. Tá vendo que ele é um marrom? Mas também é um marrom cintilante. Vou passar um pouquinho pra ver o que que dá, tá? Vou pegar aqui com o mesmo pincel. Vamos ver o que que vai dar. É uma sombra mais com brilhozinho. Apliquei. Tô aqui passando um pouquinho da esponja pra amenizar. Vou já passar até o iluminador pra ver se eu gosto mais. Porque, gente, tá muito esquisito isso aqui. Tá muito estranho. Essa paletinha aqui da cor nude... Ó, da cor nude. Da cor marrom que eu usei. É a Tango Nude, tá? O nome da paleta. E tem essas cores aqui, ó. E aí eu vou aplicar aqui um pouco de iluminador. Já vou no dourado. Porque eu acho que o dourado deve melhorar, sabe? É a paleta da Ruby Rose. É a The Can't Shop, tá? É uma paleta de sombra. Só que eu vou pegar a sombra e usar como iluminador. Tô pensando em pegar esse dourado aqui, ó. Esse, que é mais aceso, tá vendo? Tá nem focando direito. Tem esse mais escuro, mas eu acho que eu vou no mais claro. Vamos ver o que que dá aqui, gente. Pegar um pincelzinho de esfumar. Que eu tô gostando de aplicar iluminador com pincel de esfumar. Fica muito bonito, tá? Pegar aqui essa cor que eu mostrei pra vocês. E vamos ver, porque essa sombra já tem brilho. E também o batom que a gente aplicou já é cintilante, né? Então vamos ver se ela se melhora, tá? Aplicar esse dourado aqui, ó. Essa sombra flarela muito, gente. Muito. Dessa paleta. Mas é muito potente. Vocês podem ver aí, ó. Olha, gente. Por enquanto não tá a coisa mais horrível desse mundo, não. Mas confesso que não curti muito essa cor, não, tá? Mas vamos continuar aí pra gente ver o resultado final. Vou, então, aplicar nos olhos. No olho, eu vou aplicar as duas. Vou aplicar o marrom escuro. E depois eu vou aplicar a sombra cintilante, tá? Eu vou aplicar aqui direto, tá? No olho. E com o pincelzinho de esfumar, eu vou espalhar. No olho, não tem como ficar ruim, tá? Acredito que não vai ficar. Porque no olho fica legal, né? Maquiagens assim. Esses tons. Agora, na bochecha, que eu imaginava já que seria o desafio. Mas eu queria, gente. Eu queria testar. Pra ver como seria. Tô espalhando e esfumando também. Bem rapidinho pra ela não secar. Eu fiz aqui o fundo, tá? Um fundo marrom. E tô aplicando um pouquinho aqui embaixo. Tá estourando a luz, ó. Apliquei um pouquinho embaixo. E fiz um fundo, ó. Como se fosse um côncavo mesmo. Só pra ter uma base, sabe? Base de olho. Eu gosto de maquiagem assim. Pra mim... Para de estourar, minha filha. Pra mim, dá pra usar assim, tranquilamente. Fazendo um delineado e pronto. E eu vou pegar agora o batom cintilante. Eu peguei tudo que eu tinha de marrom aqui. Pra poder fazer essa maquiagem, gente. O marrom, eu quero concentrar ele mais. Eu não quero, tipo, espalhar como eu espalhei esse, não. Tô aqui com outro batom. Vou pegar com esse pincel. E vou tentar concentrar ele mais aqui, ó. Eu achei que ele fosse brilhar mais. Não tá brilhando o quanto eu achei, não. Mas eu ainda posso colocar um pouquinho daquela sombra marrom. Que eu passei como blush também. Ficou mais com o efeito molhado, tá vendo? Do que... É com brilho, né? Eu achei que ficaria mais com brilho. Mas ficou mais um efeito molhado, ó. Por isso que eu vou aplicar a mesma sombra que eu usei dessa paleta aqui da Tango. Vou usar o pincel. O mesmo pincel, só que eu vou pegar aqui do lado que não tá sujo, ó. Tá vendo? E vou colocar aqui por cima. Mano, sinceramente, se há salvação... Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Vou botar aqui um cílio postiço, tá? E volto pra gente aplicar na boca. Não tô prolongando muito esse vídeo pra não ficar muito extenso. Mas é o que temos aqui até o momento. É isso, tá? Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu não tô com muita esperança, eu confesso. Mas eu ainda tenho fé que dá pra dar certo. Mano, ah, você resolveu colocar aqui uns cílios maior que eu, gente. E eu já peço desculpa pra vocês, se vocês estão escutando barulho aí de bateção no fundo. Porque tem sido dia de luta. Que misericórdia. E a Safira ainda resolveu chorar, entendeu? Mas assim, gente. Aqui não tem um dia pra gravar, não. Porque todo dia tem alguém fazendo obra aqui perto, né? O povo tá bem. Graças a Deus, entendeu? Eu que lute pra falar alto pra vocês me escutarem daí. Mas enfim. Botei aqui um cílio. Não fiz delineado, fiquei com preguiça. E nas últimas maquiagens também eu fiz, né? Então nessa aqui eu resolvi não fazer. E como vocês podem ver, eu amenizei, tá? O blush aqui, marrom, com base, tá? Peguei um pouquinho de base, coloquei na esponja, aquele truque que eu já ensinei aqui pra vocês. E passei por cima. E achei que ficou melhor. Ficou mais sutil. E vou falar pra vocês que eu estou gostando. Vocês acreditam que eu tô até começando a gostar da maquiagem agora. Agora, botei aqui, vocês viram, né? Aqui eu coloquei só um pouquinho daquela sombra marrom que eu passei na bochecha. E passei um pouquinho de iluminador, gente. Só aqui no arco da sobrancelha e aqui no cantinho, tá bom? E apliquei máscara. Só isso que eu fiz, que eu não estava gravando pra vocês. Que, como eu falei, eu quero que o vídeo fique mais objetivo. Vou aplicar batom agora. Hum, vamos ver. Eu vou começar... Ó, peguei o batom errado, meu Deus. Nem é esse. É esse daqui. Vou começar com esse aqui que é marrom, tá? Que é o escolhido de hoje. E pra vocês terem noção o quanto que ele é escuro, ó. Essa é a cor dele, tá? Ele é bem marronzão mesmo. A gente sabe que muda, né, a cor. Por conta do local do rosto que tá sendo aplicado. Mas essa é a cor real desse marrom que eu tô usando hoje. Ficou bem diferente, né? Do resto do rosto. Como sempre fica. Ficou muito diferente. E eu tô achando que eu ainda vou passar um brilhinho por cima. Porque eu gosto, entendeu? Tô aqui olhando, gente. Olha. Não sei. Eu acho que eu não usaria pra sair esse tom. Mas assim, olhando agora e tal. Com o iluminador e tal. A maquiagem ficando mais construída, né? Tá ficando mais bonito sim. Tô gostando. Esperar que esse batom secar. Que eu vou aplicar o outro por cima assim, entendeu? Porque se não tiver brilho, eu nem vou. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando do vídeo. Se vocês estão gostando. Se tem outra cor pra que vocês querem que eu traga. Gente, não precisa de fazer um desafio assim desse não, tá? Pode pegar um pouquinho mais leve. E se vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar olhando, tá bom? Vou aplicar esse daqui por cima. Ó. Ele tem uma cor mais holográfica. Vocês conseguem ver daí? É bonito. Acredito mais pra sobreposição. Igual eu tô fazendo aqui agora. Ele sozinho eu não curti muito. Mas ele assim por cima eu já gostei mais. A bochecha eu ainda não tô amando não. Mas assim, passa batido, entendeu? E mano, esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei com vocês, eu até gostei, gente. Não amei, tá? Principalmente na bochecha. Mas realmente foi um desafio. Um desafio difícil. Confesso pra vocês. Mas consegui finalizar. E assim, no final até que eu gostei, sabe? Achei que a cor ficou bonita assim. Na boca, sem condição. Fica lindo. Nos olhos também curti. E só na bochecha, como eu disse, que nem tanto, né? Mas se você chegou até aqui, eu te agradeço, tá? Por ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você ainda não avaliou o vídeo, por favor, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativando o sininho pra receber todas as notificações. E é isso o vídeo de hoje. Tô tentando aqui me acostumar ainda com essa cor. Muito diferente, gente. Muito diferente. Mas é esse o vídeo de hoje. Manas e manos. A gente vai se ver no próximo aí, se Deus quiser, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo. Pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.